Em Mogi das Cruzes, uma lei aprovada e sancionada garante o direito das mulheres a amamentarem os filhos em público. Não é um absurdo que seja necessária uma lei como esta? Priscila Passos é mãe do Kael, criou um canal no Youtube assim que engravidou e coloca nos vídeos sua rotina de cuidados com o filho. Entre as experiências, a primeira saída do Kael para um shopping. Ele tinha apenas 5 meses, mas o apetite era grande. Hoje, Priscila esclarece às seguidoras sobre a importância do leite materno, mas nem sempre tudo são flores. Nunca tive nenhum tipo de constrangimento a ponto da pessoa chegar em mim e falar alguma coisa, mas é claro que a gente sempre percebe alguns olhares, tipo, ah, o que ela está fazendo, né? E meio que recriminando aquela situação, mas isso nunca me abalou e eu sempre amamentei o meu filho tranquilamente fora de casa. Para evitar problemas, em Mogi das Cruzes foi aprovada e sancionada uma lei que garante o direito de amamentar em público. Há multas para o estabelecimento que punir ou constranger a mãe. Para a presidenta do Conselho Municipal da Mulher, a advogada Rosana Piero Sete, criar novas leis não é o caminho, mas há controvérsias. Eu entendo que não haveria necessidade de uma lei para regulamentar um direito fundamental na criança de amamentar e da mãe também que quer amamentar, né? Respeitando aquelas que não querem amamentar por problemas que encontram no início da amamentação, eu entendo que não haveria necessidade. Eu acho sim que essa lei vai incentivar muitas mamães a não deixarem de amamentar os seus filhos fora de casa. Para as mães, esse é um direito inquestionável e que se reflete diretamente na vida das crianças. É um direito da criança e vamos respeitar essa mãe também que está amamentando aquela criança naquele momento que ela tem fome, independente do local onde ela está. Obrigado.